Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Vamos começar agora, às 14 horas, mais um evento, a mesa número 8 do Colóquio Arte em Tempos Sombrios, realizado pelo Comitê Brasileiro de História da Arte. A nossa sessão é a sessão Arte e Violências. Nós vamos contar com a participação, a apresentação de três trabalhos. E vou fazer uma breve apresentação de cada um dos participantes dessa mesa. Meu nome é Mariane Bellini, sou coordenadora, e também vou fazer uma apresentação de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo. Então, gente, para começar, vou começar por mim, Mariane Bellini. Eu vou apresentar o trabalho Corpo Performático como Desestabilizador de Opressões. Muito curioso, eu leio o meu próprio currículo, mas faz parte da nossa programação. Enfim, artista com atuação em diversas linguagens, atualmente está no doutorado pelo PGE. É o Programa Interunidades de Pós-Graduação em Estética e História da Arte da USP. É mestre pelo PPG com o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da USP. Na área de curadoria, possui pós-graduação Lato Cens com especialização em Ártica, Crítica e Curadoria pela PUC São Paulo. Trabalhou como assistente de curadoria no MIMA, Museu Internacional da Mulher e Associação em Lisboa, com Kátia Canton. Possui duas graduações no curso de Artes Visuais, com habilitação em Escultura, na ECA USP, e em Comunicação Social também na ECA USP. Possui também uma pesquisa poética, em que utiliza cimento, madeira, serigrafia, parafim e tecido. Vem se aprofundando na investigação da performatividade do objeto, com a utilização do fogo como elemento formal, e na pesquisa das mulheres artistas. Já participou também de exposições na cidade de São Paulo, Como Ninguém Vai Tomar Essa Bandeira, em 2021, com curadoria de Júlia Lima. Bom, esse foi o meu currículo. Agora a gente segue para a Tiana Nunes, que vai apresentar o trabalho A Mulher Artista é uma Degenerada, Modernidade e Ida Mali contra o Ovo da Serpente. Tiana Nunes é doutora em Artes Visuais, com ênfase em História, Teoria e Crítica pelo Programa de Pós-Graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisa as questões de presenças e ausências na arte, bem como as diferentes regimes de representação. Desenvolve pesquisas que analisam a misoginia, o patriarcado cultural e a invisibilidade da mulher artista, com interesse em registros historiográficos, em especial no período que compreende as vanguardas históricas e os modernismos dispares. É membro dos projetos de extensão e grupos de estudo Arte e Feminismo e Feminismo e História da Arte. Também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde 2020, é membro do Comitê Científico da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, ANPAP. Trabalha sobre uma perspectiva social e feminista da arte, apontando questionamentos em relação ao cânone e praticando a perturbação dos discursos e narrativas feitas pela historiografia oficial. Possui livros, traduções, entrevistas e artigos publicados no país e no exterior. Por fim, a nossa última apresentação vai ser o trabalho A Apropriação por Contraposição em Obras de Vera Chaves Barcelos e Bertold Brecht, apresentado por Yuri Alexandre Figueiredo Flores Machado, mestrado pela Universidade do Rio Grande do Sul, Fundação Vera Barcelos. Yuri Flores Machado é escritor, graduado em História da Arte pela UFRGS e mestrando em História, Teoria e Crítica da Arte pelo PPGA, também da Universidade do Rio Grande do Sul. Desenvolvendo pesquisas sobre as intersecções entre artes visuais e escrita, desenvolvendo as suas atividades profissionais junto ao Programa Educativo, CDP e acervo artístico da Fundação Vera Chaves Barcelos. Gente, essas são as apresentações que nós vamos ter na nossa mesa, na nossa sessão sobre arte e violências. cada apresentação, lembrando que tem de 15 a 20 minutos, eu vou lembrá-los quando já tiver mais ou menos uns 15 minutos. E eu gostaria de apresentar também o resumo da sessão, algo que nos une aqui para gerar essa discussão e conhecimento. Então, vou ler para vocês. Então, a partir dos pensamentos de Judith Butler sobre vidas precárias e de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, a sessão se debruça sobre as relações entre a arte e as diversas formas de violência. Essa sessão acolhe pesquisas que tratam das relações entre a arte e os mais diversos tipos de violência em diferentes tempos e espaços, através da abordagem de seus diferentes aspectos físicos, simbólicos, estruturais, econômicos, sociais, urbanos, patrimoniais, coloniais, sexuais, de gênero, raciais, políticos, culturais e institucionais. Assim, gente, eu termino essa primeira parte da nossa apresentação, essa introdução à nossa sessão. E aí eu passo da função de coordenadora para de apresentar o trabalho, a pesquisa que eu venho desenvolvendo. O título desse meu trabalho é O Corpo Performático como Desestabilizador de Opressões. Vou colocar o tempo aqui. E o que eu venho... É uma pesquisa, é um recorte do que eu venho pesquisando no meu doutorado, para a gente entender um pouco como o campo da arte, o sistema da arte, ele é complexo. Então, politicamente, socioeconomicamente, e dentro desse campo da arte, existem muitas narrativas. Então, tem me interessado muito tecer essas outras narrativas, especificamente no que tange o papel das mulheres artistas dentro do campo da arte. Então, o meu recorte é de pensar trabalhos de mulheres, especificamente no corpo performático, na performance, e como elas utilizam o corpo como um elemento formal. Então, vou começar a apresentação. Bom, então, alguns referenciais teóricos são bastante importantes nesse caminho que eu venho desenvolvendo. É a Patrícia Maiaio, que ela nos sugere que as artistas precisam tomar o lugar do poder. Então, existem muitas forças de poder, assim como o Bourdieu trata, essas estruturas estruturantes, e as mulheres, as artistas, precisam fabricar suas próprias histórias, em vez de assumir histórias que são fabricadas pelos outros. No caso, artistas homens e curadores e críticos. E isso super dialoga também com a crítica Linda Nocklin fala a respeito dessa avaliação que ela faz da arte, em que ela entende como um sistema. Então, é um conhecimento que é aprendido a partir de contato com outras pessoas que também trabalham, o ensino, a aprendizagem. Então, não é apenas uma iluminação, sou artista, enfim. Então, é necessário um sistema. Só que esse sistema é um sistema muito excludente e patriarcal. Então, é uma desvantagem que as mulheres sempre têm que correr atrás. E aí, nesse sentido, esses trabalhos que eu venho estudando, que entendem esse corpo como político, a partir das performances, confrontam essa opressão e essas violências múltiplas que todas nós recebemos. Bom, e aí a Kátia Cantão é minha orientadora do doutorado. Ela entende que a questão do eu, é o corpo, está muito presente nos artistas contemporâneos. Essas tensões, esses limiares dessas tensões, estão muito presentes nas estéticas contemporâneas. Então, é sempre um corpo confuso, muito espetacularizado. Então, sempre tem essa dimensão. E aí, é o que a gente chama de corpo político, que encara essa violência de gênero, ainda que essa seja institucionalmente silenciada. E é um corpo transgressor, no sentido que ele é desautorizado pela sociedade, por essas estruturas estruturantes, e que, enfim, continua existindo e reexistindo. E, bom, a Christine Greiner traz uma perspectiva bastante importante também sobre a reflexão do corpo, em que as nossas experiências são frutos desses corpos. Então, desde aparato motor, perceptual, capacidades mentais, fluxo emocional, nossas interações com ambientes, enfim, tudo, de alguma forma, interfere nesse corpo político. E isso vai ficar um pouco mais claro quando eu falar um pouco sobre as artistas que venho pesquisando. E, bom, eu tenho pensado bastante sobre essa questão da existência, da resistência, e como que essas violências estão presentes nos trabalhos dessas artistas. Então, a primeira artista que eu queria trazer, comentar com vocês, é a Ana Mendieta, que é uma artista cubana, que foi radicada nos Estados Unidos desde muito jovem, e, enfim, viveu e acabou morrendo nos Estados Unidos. Uma morte bastante complicada, enfim, o companheiro dela afirmou posteriormente que disseram que era suicídio, mas ele também estava presente, teve uma investigação e ele foi completamente eximado de qualquer culpa. Também um artista conceitual, também um artista importante, e isso acabou sendo apagado e esquecido pela história. O que é muito absurdo, porque, de fato, a história dela traz muito essas questões, o trabalho dela traz muito essas questões da violência, e a morte dela também acabou refletindo muito disso. Então, o trabalho da Ana Mendieta, ele tem alguns elementos que são visualmente muito fortes e que remetem a essa violência. Então, ela acaba utilizando muito o corpo dela, e o corpo dela com elementos como sangue, como fogo, pólvora. Então, nesse trabalho, por exemplo, que é o da esquerda, é uma video performance que ela fez, em que não tem corte, é uma câmera, e aí o sangue vai escorrendo por todo o rosto dela. É um trabalho muito forte, e, primeiro, também essa questão, todos os trabalhos dela foram da década de 70, um pouco da década de 80, e acaba tendo a cor do sangue, tem toda uma violência que acomete as mulheres. E aí, o da direita, que é uma imagem bastante forte, que é o trabalho Ray, uma mulher foi estuprada na universidade em que a Ana Mendieta frequentava, e ela ficou muito impactada com isso, e ela fez essa performance, na qual ela convidou alguns amigos, e esses, ao chegarem, a porta estava entreaberta, entraram e se depararam com essa cena. Então, ela opera dentro dessa intensidade, ela consegue trabalhar bem com essas interferências que ela recebe. Além disso, a presença do corpo da Mendieta, por vezes, está não apenas como o corpo dela em si, mas também com a sua silhueta. Então, por exemplo, nesse caso, no da esquerda, é o ânima, que é um trabalho de 76, então, é o formato do corpo dela, feito de bambu, foi realizado em Uaraca, no México, e foi ateado fogo nesses fogos de artifício. E aí, a Blocker, que é uma estudiosa, uma grande estudiosa de Ana Mendieta, ela afirma que essa peça mostra a intensidade e a transitoriedade da vida. Nele, seu corpo, ou mais precisamente, sua alma, é feito de ar, fumaça, calor e luz. Respira oxigênio. Queime em seu consumo desejoso, poderoso e perigoso. O trabalho é uma emocionante exaltação do corpo, uma celebração do poder e a fragilidade da vida, em que o corpo é tão intangível quanto a luz, tão difícil de ser capturado como a fumaça. Então, esse corpo, de fato, é um corpo forte, é um corpo potente, é um corpo que bate de frente com todas essas violências. E aí, eu queria trazer também uma outra artista que eu venho pesquisando, que é a Letícia Parente, que é uma artista baiana, uma artista brasileira, e que teve a sua produção poética mais centrada nas décadas de 1970 e 1980. Lembrando que esse é um período em que nós, no Brasil e na América Latina, vivíamos um período de muita repressão política, muita repressão, da ditadura militar, um período muito triste, enfim, completamente absurdo da nossa história. E aí, o que a Letícia Parente... Primeiro, ela já é também uma artista que, logo na década de 60 e 70, começa a trabalhar com videoarte, então isso já é bastante interessante da trajetória da Letícia Parente. E aí, o que ela faz, ela vem nessa questão do corpo, ela desarticula, então ela desarticula conceitos, valores e ideias que são enraizadas nessa sociedade patriarcal. Então, esse corpo dócil, esse corpo disciplinado, ela vem e subverte completamente, então ela traz novas subjetividades. Então, por exemplo, nesse caso da esquerda, que é o Marca Registrada, gravado em 75, são muitas reflexões, são possíveis de serem trazidas. Uma delas é essa questão do corpo e da coisificação do sujeito. Então, é uma ação de bordar, que ela aborda Made in Brazil, pensando também em toda essa entrega do que é do Brasil para o mundo, então tem uma perspectiva até bastante fortemente decolonial nesse trabalho. E ela utiliza desse ato sutil de bordar, que é comumente associado a uma ação feminina, e ela adiciona uma camada de muita violência nisso, porque ela está bordando a própria pele. Então, ela está furando a carne com essa linha e com essa agulha. Então, tem muito essa perspectiva da mutilação, da destruição, que tem uma coisa da estética desse corpo que é mutilado o tempo todo. E aí, à direita, a gente tem um trabalho da série Mulheres, que também é particularmente muito interessante, que a Letícia Aparente interferia sobre essas fotografias de revistas. E é curioso, porque a gente tem, enfim, mais de 30, 40 anos depois, a gente tem uma cultura de interferência sobre as imagens, e ela fazia isso de forma, enfim, analógica. Ela interferia de fato. Então, ela colocava esses alfinetes, ela fazia pequenos furos e rasgos. Então, é muito sobre como essas mulheres estavam sendo projetadas. Então, até hoje, a gente luta muito com isso, e ela já estava falando disso, enfim, na década de 70. Então, um dos pesquisadores da Letícia Aparente é o seu filho, o André Aparente, e ele até retoma essa questão do digital, né, que logo depois tem toda essa deformação dos filtros e tal, que a gente vê muito hoje, dessa deformação dos rostos, né, por utilização de inúmeros programas. E ele retoma isso, né, que a Letícia Aparente, ela deflagrava essa problematização das taxonomias catec... 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 Gente, das categorias. Enfim. E aí, por fim, eu trouxe essa última frase, que é um... um texto da Chadwick, que ela fala, Dessa forma, podemos entender o corpo da mulher como transgressor. É um corpo político que questiona o patriarcado quando parte da própria artista, refletindo uma representação completamente diferente da apresentação persistente do corpo no feminino, como um local de prazer visual masculino. Então, todas essas... Enfim, são muitas variantes e muitas questões e trabalhos muito diversos, mas são narrativas que são sobre os próprios corpos, são narrativas sobre as histórias das mulheres. Então, o que eu queria trazer hoje para vocês é isso, é uma... uma reflexão do que eu tenho estudado, do que eu tenho pesquisado no doutorado. É uma pesquisa... Em princípio, eu ainda estou desenvolvendo, mas eu acho que essa potência do corpo das mulheres é uma coisa que a gente precisa realmente falar sobre e criar todas essas narrativas, assim como a Maiaio nos propõe. É isso, gente. Muito obrigada. E agora eu deixo novamente meu papel. Eu volto para o meu papel de coordenadora. E aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir a apresentação da Tiane e do Yuri, depois a gente vai fazer uma conversa. Então, se tiverem comentários também, perguntas, façam no chat do YouTube e a gente vai fazendo essa conversa por aqui. Então, gente, eu vou chamar a Tiane Nunes. Ela vai apresentar o trabalho A Mulher Artista é uma Degenerada, Modernidade e Ida Mali contra o Ovo da Serpente. Tiane, você tem por volta de 15 a 20 minutos. Quando for uns 15 minutos, eu vou te chamar. E é isso. Boa apresentação. Obrigada. Então, olá a todos, todas e todes, os colegas pesquisadores, colegas de mesa. Esse é o artigo que eu propus para o comitê desse ano e é uma partezinha bem pequena que reflete uma artista que eu citei na minha tese, que eu defendi recentemente ainda esse ano, e que vai falar sobre mulheres artistas invisibilizadas de um período das vanguardas históricas, sendo como pioneiras, digamos, numa arte que hoje a gente vê contemporânea, que trabalha as questões do corpo, as questões das representações, e que elas já fizeram isso antes e por isso mesmo, por serem vanguarda, elas foram interrompidas em determinados momentos. Então, são mulheres que estão fora do modernismo clássico, elas vão trabalhar com outras expressões criativas nesse período, vão combinar as experimentações com tradição, abstração, com cultura folclórica, vão misturar artes aplicadas dentro de contextos sociais, políticos, e vão trabalhar com essas imagens alternativas, digamos. E existe uma condição legisladora de incluir determinadas personagens, como é no caso da Ida Mali, que eu vou trazer aqui, que é uma artista austríaca, dentro de alguns arranjos hierárquicos, que também servem para a escrita do cânone para apagar certas figuras. Nesse caso, é imputada uma forma legisladora sobre esses outros, no caso, sobre outras, de uma forma meio imposta. O que eu quero dizer com isso? No caso da Ida Mali, até bem pouco tempo, ela é inserida, mesmo depois da sua redescoberta, que é bem recente, mas ela foi inserida num contexto classificatório de arte brut ou arte outsider, sendo que, de forma alguma, é a verdade, porque a arte brut vai tratar de arte feita por pacientes com neurodivergências, e outsider ou naif também vai tratar de pessoas autodidatas e sem conhecimento prévio, que não é o caso dela, que teve formação acadêmica e artística também. Vou passar aqui o slide. Aqui eu trouxe só umas fotos para vocês verem, a Ida Mali nasceu em Viena, mas a família se muda para Graz, outra cidade. Aqui é uma foto de família, ela é essa menor, assim, numa atitude mais ousada, digamos. Atrás dela, imediatamente, tem a Paula Mali, que é uma irmã do meio e que também foi artista, porém, foi uma artista completamente ao contrário dela, uma artista conservadora e que entrou para o partido nazista e foi diretamente responsável pela internação, internalização da Ida Mali num sanatório em uma noção de 28. Aqui temos fotos das três irmãs também, ela é a que está em pé aqui no cantinho e depois tem uma foto dela ali pintando também em Munique, um período que ela viveu por lá. Essa invisibilidade que eu falei de inserir a Ida Mali num contexto de arte naífe ou arte bruta, ela implica numa coexistência de que existe uma arte privilegiada, uma arte maior dos nossos gênios modernistas em torno a qual dos produtos artísticos e os criadores são avaliados, esse cânone serve de parâmetro, então, essa classificação acaba confundindo as narrativas dessas mulheres e aí contribui ainda mais para o desaparecimento delas, digamos assim. O que eu posso dizer também é que a Ida carrega um aniquilamento triplo, no caso, ela foi uma mulher de uma postura sexual duvidosa, ela teve relacionamentos lésbicos também, apesar de ter tido uma filha, ela tinha relacionamentos bissexuais, mas era devida de uma sociedade e de uma família muito conservadora na Áustria, além de ser uma mulher que aspirava a ser artista de forma profissional, não como professora, no caso, como foi a irmã dela. Esse foi um dos impedimentos dela, depois ela foi perseguida politicamente através de práticas fascistas do regime nazista, porque ela foi listada como uma artista degenerada, mesmo não sendo judia, e depois ela tem um apagamento histórico, porque se apaga os seus registros, e somente, muita coisa foi descoberta somente agora nos anos 90, porque o programa T4, que é um programa de eutanásia dessas pessoas que foram internalizadas, a maioria da documentação estava na Alemanha Oriental, então foi só depois dos anos 90, com a indexação das duas Alemanhas, que a gente teve acesso a essas documentações, e a própria Áustria nunca reconheceu muito bem esses extermínios, esse programa de eutanásia, como eles diziam. Aqui eu trouxe uma foto do castelo Hartheim, que é onde ela foi gaseificada, assim como outras pessoas, e eu trouxe um textinho rápido ali do lado, só para a gente meio que se situar num tempo e espaço, para saber que aqui no Brasil também, mesmo antes dos nazistas chegarem ao poder, isso já acontecia, essas sociedades eugenistas, essas sociedades que tentavam trazer, fazer uma raça melhor e exterminar algumas pessoas, digamos, já existiu em vários locais, desde os anos de 1910, aqui mesmo no Brasil, como eu digo ali, o próprio Monteiro Lobato era um entusiasta, eu trouxe duas referências para quem quiser estudar essa parte aqui no Brasil, e no caso da Ida Mali, lá na própria cidade dela, já existia, desde a década de 20, uma sociedade eugenista, onde todos os maiores médicos famosos, as famílias ricas, etc., professores da universidade, todos faziam parte dessa sociedade eugenista, mesmo antes do nazismo chegar ao poder. Então, assim, a Ida Mali viveu em Munique, viveu em Paris, viveu em Viena, ela vai trabalhar com as vanguardas históricas, vai se influenciar pela nova objetividade, e aí, enfim, em 1928, ela vai para um sanatório, depois, com circunstâncias bastante estranhas, depois ela permanece 13 anos nesse sanatório, sob um diagnóstico bem suspeito de esquizofrenia, que hoje não é mais considerado, mas antes ela havia sido listada como artista degenerada, indigna de viver, considerada como tantos outros. Em 1941, ela é transferida para esse castelo, que é um castelo de extermínio, que era um dos seis centros de extermínio do Action T4, onde morreram, nesse local, 30 mil pessoas, oriundas de hospitais, asilos, orfanatos, ali daquela região da Alta Áustria, que pegava a Áustria, Alemanha, Eslovênia, algumas regiões anexadas ali e tal. Desses 30 mil, 400 eram judeus, o resto eram todos de família alemã mesmo, mas eram pessoas que estavam dando custos para o regime, digamos, ou que eram comunistas, ou que eram homossexuais, ou que eram crianças com retardamento, ou inclusive soldados da Primeira Guerra, amputados, etc. e tal, e que só davam gastos ao governo nazista. Então, é importante a gente situar esse tempo, eu vou contextualizar, vocês devem já conhecer um pouco sobre as questões de perseguições políticas, a arte degenerada, quando os nazistas fizeram essas exposições, ao invés de eles esconderem a arte moderna, eles fizeram altas exposições, exposições bastante didáticas, com bilhetes, com espécie de bula antes e com monitoria, explicando o que eles gostariam que fosse explicado, com o incitamento do povo a vaiar, a deixar bilhetinhos falando mal, etc., comparando com obras com pessoas doentes mentais e existiam livros para isso, etc. Então, mesmo antes do nazismo chegar ao poder em 1933, desde os anos 1920 que o partido nazista já vinha chocando esse ovo da serpente, digamos assim, e as vanguardas de modernismo vinham ocorrendo e as pessoas não percebiam o quão forte esta propaganda política contra o progresso, contra a arte moderna, contra as novas atitudes, as novas atitudes sociais, inclusive das mulheres, estava sendo considerado uma coisa subversiva, estava sendo combatido sistematicamente, de uma forma institucionalizada, um ataque que começa desde a década de 20, 13 anos antes dos nazistas chegarem ao poder. E, para vocês terem uma ideia, foi em fevereiro de 1920 que o Hitler anunciou um programa no Partido Nacional Socialista e, numa parte específica, diz assim, exigimos a legalização da luta contra uma tendência na arte e na literatura que exerce influência subversiva na vida do nosso povo. Então, por aí, a gente já vê como já vinha de algum tempo. Esses ataques, eles foram os hábices de uma batalha ideológica que já vinha acontecendo e várias publicações iam sendo feitas. Essa é uma publicação que eu botei ali do lado, que foi um protesto feito por um artista alemão que chegou a fazer esse livro e com assinatura de 134 artistas alemães que participaram também, uma onda de indignação contra a arte moderna e em favor de uma arte nacional. Eles falavam muito mal do impressionismo, isso já vinha desde a virada do século e existia uma grande discussão sobre o impressionismo, sobre uma ideologia antimoderna que foi se construindo. Aqui eu botei um quadro do Van Gogh, um campo de papolas, que foi rechaçado na Alemanha durante uma exposição ainda na República de Weimar e aí ele virou um motivo de piada, de gozação, era um motivo para, como diríamos, que o gado mugiu diretamente contra a arte moderna. E tem outras publicações também que foram feitas. Essas controvérsias do estilo impressionista foram tanto que teve vários clímax, teve vários escândalos artísticos e assim que o nazismo chega ao poder, vários diretores dos museus são destituídos, demitidos, professores, e os artistas também não podiam mais vender publicamente, não podiam expor nada. E as propagandas eram bem ritualísticas, as exposições, as pessoas eram convidadas a participar, a única coisa que eles não permitiam é elas interferirem nas obras, realmente rasgarem, riscarem, estragarem, porque na verdade eles embolsaram e roubaram todas as obras de arte para eles, e eles estavam ganhando muito com isso no mercado negro já desde aquela época. Esse é um outro livro do Max Nordau, da Virada do Século, falando em degeneração, também foi um livro que os nazistas usaram muito para justificar a degeneração cultural do povo, e por incrível que pareça foi escrita por um judeu, e eles utilizaram o trabalho dele. A censura dessas artes visuais na Alemanha nazista teve essas demissões, levou à perseguição e à fuga de numerosos intelectuais e artistas. Quem não conseguiu saiu da Alemanha e acabou indo para áreas rurais. Esse é um pôster de uma exibição de Berlim de 1938, quando já tinha essas exposições. Vê que eles usam a linguagem do modernismo para falar mal do próprio modernismo. Aqui eu trouxe uns estudos de estampas da Ida Mali para vocês verem da época de ainda colégio de arte, antes mesmo de uma parte que seria considerada da graduação, para ver como ela já trabalhava com guache, que já tentava fazer trabalhos de ornamento para a criação de tecidos, fábrica. E como Viana tinha muito isso, a questão da ornamentação, da arte e vida serem misturadas, ela tinha adentrado nessa perspectiva no início como estudante. Vamos ver aqui, vou passar um slide. Aqui eu trouxe só uma imagem para vocês verem de novo do castelo, onde teve 30 mil mortes, sendo os 400 judeus, mas no programa todo do Action T4, que é onde a Ida Mali foi morta, foram ao total cerca de 200 mil mortes. E eram seis campos, conforme eu coloquei aqui no slide, nesses campos aqui, e o que ela morreu é no Hartheim, que é aqui em Viena, os outros são na Alemanha, que era esse castelo aqui. E é interessante dizer que a Olga Benário foi uma das mortas do Action T4. Ela foi encaminhada num desses seis centros de extermínio, como uma mulher degenerada também, com problemas mentais e tal, mas na verdade eram os perseguidos políticos que também eram colocados nessa listagem de pessoas indignas de viver. Essa é uma obra da Mali, ela tinha propensão a artes desde criança, mas ela não foi autodidata, ela estudou na Escola de Arte Estatal em Graça, depois na Escola de Artes Aplicadas de Viena, onde eu mostrei aqueles materiais. Depois ela realizou estudos e pesquisas de arte em Munique, em Berlim, em Paris. Ela viveu como uma mulher moderna entre várias capitais, chegou a trabalhar como pintora, como atriz, e até que foi internada em 1928. Tiane, já deu seus 15 minutos, está bem? Mas pode continuar. Tá. A partir de agora, eu só vou mostrar algumas obras dela e vou explicando rapidamente o que aconteceu. Ela, em Munique, conheceu pessoas, trabalhou com pessoas que eram associadas ao Teatro do Absurdo, teve um relacionamento, teve uma filha. Isso já era a década de 1920 e tantos, e eles já começaram a ter muitas perseguições pela cidade. Ela não conseguiu mais se sustentar como mulher artista, não conseguiu sustentar a filha e ela acaba dando a filha para a adoção em Graz, na cidade dela. Em 1928, a irmã dela, Paula, que lecionava e era do Partido Nazista, do Partido Social Nacionalista lá de... na Áustria, chama ela para morar de volta na casa da família com ela para ajudá-la. Nesse mesmo ano é que ela interna a irmã por mau comportamento. Então, aqui eu tenho uma figura dela, um autorretrato de 1917, e ali já é uma figura dela já em 1930, internada. Então, de 28 até 1941, 13 anos, ela fica internada num hospício, e a partir dali ela continua trabalhando lá dentro com o que alguns amigos conseguem levar para ela, guache, pintura, etc. Aqui algumas imagens que ela faz lá dentro. Esse autorretrato bem sombrio que ela coloca aqui, que ela está como um palhaço vestido e uma porta aberta lá, vai falar sobre pobreza espiritual, pobreza, a palavra que está dizendo lá, pobreza espiritual, pobreza artística, é meio que uma previsão do que estava para ver, porque foi logo em seguida que ela foi internalizada. Aqui algumas obras que ela faz dentro, do hospital, ela pintava os internos, os médicos, aqui também é dentro do hospital. Isso é uma exposição que está tendo agora, começou no mês passado, com a curadoria da Ana Leninger, que até conversei com ela, trouxe aqui um e-mail, a gente conversou há dois dias atrás, ela está impressionada que eu ia falar de Damalha no Brasil, mas eu expliquei para ela o contexto do que eu estava falando e porque nós estamos vivendo uma situação que às vezes, por vezes, a gente não enxerga um perigo aparente em nossa frente. Então, eu estava revisando coisas desse tipo, de uma forma meio como um alerta, como para que enxergamos os subtextos das coisas que acontecem ao nosso redor. obras que ela fez lá dentro também. Aqui, finalmente, a carta, quando mandam para a família dela, avisando que ela vai ser transferida para o castelo, como se fosse ficar lá de vez, mas eles já eram mortos no dia seguinte. Aqui é os ônibus onde eles eram levados. Aqui tem uma foto principal, aqui embaixo é atual, tem as memórias, tem um centro de estudo que a gente pode visitar e ali por essa portinha aqui que a gente entrava, aqui tem as colunas, a gente entrava, aqui é um dos vários centros de banho, podemos dizer assim, que eles diziam que as pessoas estavam se dirigindo para tomar banho, mas, na verdade, estavam sendo eliminados. Então, é isso que eu trouxe para vocês para conhecer um pouquinho mais, no artigo, claro, vai estar bem mais explicado, mas tinha essa intenção de discutir hoje essa questão da administração da cultura, da promoção pública, da censura estatal da arte, que parece-me que a gente tem que refletir sobre essa história pregressa. Eu acrescento ainda que eu sou desejosa de que esse artigo possa ser interpretado como um alerta mesmo, para que a gente possa identificar e barrar esses mecanismos de controle cultural, seja contra mulheres, seja contra corpos dissidentes, sobre políticas progressistas, antes que as suas ações e os seus significados se transformem em novas páginas sombrias da história. Então, era isso, mais ou menos, que eu tinha que apresentar rapidamente para vocês. Muito obrigada, Tiane. Parabéns, um trabalho incrível, interessantíssimo. E agora, gente, a gente vai ter a apresentação do Yuri Alexandre Figueiredo Flores Machado, sob o título Apropriação por Contraposição em Obras de Vera Chaves Barcelos e Bertold Brecht. Boa apresentação, Yuri. Obrigado. Quero agradecer à mesa, agradecer o aceite do meu trabalho, do meu artigo. E eu vou iniciar. Desde Priscas Eras, a guerra faz parte dos interesses, entre aspas, estéticos dos seres humanos que produziam imagens e cantavam as inúmeras batalhas que compõem o mosaico universal da barbárie humana. Tanto no Ocidente como no Oriente, de Homero a Tolstói, de um cerco militar representado no Templo de Ramsun, no período protodinástico do Egito, ao conjunto de gravuras dos desastres da guerra, de Góia, a impressão que nós, espectadores e leitores, temos ao vislumbrarmos a aurora belicosa que emerge no século XXI é de que a guerra é mesmo uma atividade humana cotidiana na história das civilizações. Pelo menos em duas tradições literárias temos heróis que possuem o poder da ubiquidade, muito desenvolvido, o que nas guerras modernas se traduz pela capacidade logística de antecipação no tempo para melhor conquistar o espaço. A tradição grega considerava a guerra, abre aspas, como uma atividade rotineira, natural, como colher ou falar, fecha aspas. Também na tradição literária coreana narrada na obra de formação A História de Hong Jin Dong, escrita por Hel Ji-un, onde Hong Jin Dong utiliza sua fabulosa técnica de compactar distâncias e, como anteriormente na tradição grega com Aquiles, que saqueia várias cidades em um tempo diminuto no desenrolar dos acontecimentos da Guerra de Troia, descritas por dictos cretense, abre aspas, ataca lesbos, tomando-a sem dificuldade e mata formas, rei da localidade, fecha aspas. A guerra aparece enquanto um atributo natural que irá exigir do guerreiro habilidades e competências tal qual outros afazeres cotidianos também reclamam. A guerra pode ser entendida como uma intensidade humana incontrolável, constituinte de nossas existências que extravasa as possibilidades do entendimento diplomático entre os povos, impondo o terror e a destruição material em todas as épocas históricas. Essa onipresença da guerra não passou despercebida por artistas do século XX e que, na contemporaneidade, adicionaram ainda mais um componente em seus trabalhos, oferecendo uma crítica à espetacularização da guerra que vem ocorrendo via tecnologias de transmissão de imagens, imagens essas capazes de presentificar para o espectador as batalhas mais distantes, seja por meio da televisão no século XX ou na internet no século XXI. Aqui trataremos de duas obras da artista brasileira, Vera Chaves Barcelos, e de um livro onde podemos encontrar pequenos poemas de autoria do poeta alemão Bertold Brecht. No primeiro exemplo oferecido, a videoperformance de Vera Chaves, no Alaguerra, há uma íntima ligação entre a recepção da própria artista enquanto espectadora das barbaridades presentes na Segunda Guerra do Golfo contra a população civil, com a apropriação de imagens desse conflito na criação de sua obra. Já nos outros dois casos analisados, há uma relação... Há uma relação... Desculpa. Dialógica entre a palavra escrita e a imagem, desencadeando uma difusão sofisticada da guerra enquanto memória coletiva, como no caso do livro Fix Feeble, de autoria do poeta alemão Bertold Brecht, e também no Menexene de Vera Chaves, onde aparece a condição civilizatória da guerra, tendo em vista que o ato de guerrear é também uma forma ancestral de relação humana, que tanto artistas como escritores têm tentado decifrar por meio de suas obras. No Ola Guerra, ao aceitarmos o convite crítico de Vera Chaves e espiarmos o uso das imagens de uma guerra contemporânea que é transmitida em um horário nobre pela televisão, o que essa obra nos comunica? A videoperformance, não Ola Guerra, focaliza em uma questão fundamental, a utilização das fotografias que apresentam imagens de guerras e conflitos armados na contemporaneidade, dado o bombardeio de imagens brutais a que estamos submetidos, dada a velocidade e a unipresença das tecnologias de informação em uma escala nunca antes experimentada. A artista deixa claro em seu trabalho que tais imagens lhe agridem. O título do trabalho se levanta contra essa violência, a ponto a que é necessário insistirmos na negação dessa barbárie histórica chamada guerra. Contudo, ao analisarmos o trabalho do ponto de vista da sua dinâmica poética, verificaremos que ela parece tratar também de algo mais que dos bofetões que a artista simula receber no rosto, chama atenção aqui para a crescente desumanização do olhar no que tange ao sofrimento daqueles que sucumbem à força destrutiva da guerra, ao que poderíamos também somar à ascensão de uma forma de curiosidade comum em meios virtuais que encontra prazer em assistir ao vivo o extermínio de outro ser humano. Essa força imagética poderosa presente em Dom Alaguerra estabelece uma reflexão crítica com vídeos que circulam na web, com registros perpetrados por soldados estadunidenses que de seus helicópteros gravam os assassinatos de civis e guerrilheiros em aldeias remotas do Oriente Médio. A existência desses vídeos secretos que acabam vazando para a web possui a sua razão de existir. Tais imagens ultrapassam a casa das centenas de milhares de visualizações no YouTube. Temos aqui uma longa insistência evidência daquilo que podemos nomear como um voeirismo mórbido virtual que inicia na gravação de espetáculo brutal e termina no espectador que sacia sua curiosidade ao apreciar guerrilheiros e civis tombando metralhados sem chance de defesa. Trata-se de uma escopofilia remota perversa cujo objeto de adoração é a própria tecnologia em si que se retroalimenta diariamente na internet o cacoete contemporâneo do compartilhamento digital de imagens brutais como um simulacro da experiência sensível de matar outro ser humano. Perante a si mesmos e a sociedade que legitima a difusão da espetacularização da morte o onipotente militar e o prosaico internauta que se comprasem a assistir tal espetáculo são considerados meros espectadores do extermínio de seres humanos que foram habilmente desumanizados por um persistente discurso xenofóbico que comumente acompanhou os conflitos bélicos durante todo o século XX. Em um assassinato perpetrado remotamente por meio de uma avançada tecnologia ótica de guerra o sujeito aparenta desaparecer apartando o indivíduo da própria realidade ao mesmo tempo que lhe oferece outra. Mais uma vez se impõe aqui a clarividência e a pertinência de algumas obras de arte principalmente quando estamos tratando da apropriação de imagens que registram ou representam o sofrimento humano presente nas guerras. Por meio da apresentação da dor que os frames do vídeo nos trazem e da encenação dos golpes que recebem em sua face Vera Chaves Barcelos alerta do perigo da banalização da experiência atroz a que vítimas inocentes de conflitos armados são submetidas bem como a circulação indiscriminada dessas mesmas imagens. As três obras apresentadas no presente artigo foram resultado de processos de apropriação de imagens vinculadas na mídia sinalizadas no conceito de pós-produção desenvolvidas por Borrier que situa uma intensificação desses processos por parte dos artistas a partir dos anos 90 quando Vera Chaves Barcelos realiza a outra obra Menexene. Cabe a nós julgar as obras de arte em função das relações que elas criam dentro do contexto específico em que se debatem. Isso é importante. Em uma conferência proferida na Universidade de São Paulo em outubro de 2008 Vera Chaves Barcelos deixou clara sua posição sobre o poder substancial e valorativo que as imagens podem e devem adquirir na contemporaneidade algo que podemos verificar em seus trabalhos fotográficos ou mesmo quando o artista utiliza-se de imagens apropriadas na construção das suas instalações mas para isso pontua o artista conservo as minhas posições abre aspas conservo as minhas posições que me acompanham desde os anos 70 de que se por detrás de uma imagem fotográfica não existir algum conceito ou uma posição sentimental quando falo sentimental me refiro a valores restará muito pouco fecha aspas imagens apropriadas desconstruídas e ressignificadas no contexto da arte embebidas em sentimento sedimentadas por valores e fundamentadas por um conceito algo que o poeta alemão Bertolt Brecht também perseguiu ao pensar o seu livro o seu livro Frick's Fribe então rapidamente essa video performance ela a Vera ela se apropria de algumas imagens da primeira guerra do Golf da desculpa da segunda guerra do Golf do Bush Filho e aí ela vai recebendo bufetões no rosto e vai simulando esses o impacto dessas imagens brutais sobre o espectador o livro do Brecht por sua condição de perseguido político já em 1933 Brecht inicia o seu périplo de fuga da eminente guerra que fermentava com força no coração da Europa vários serão os países em que ele permanecerá na condição de exilado Áustria, Dinamarca Inglaterra União Soviética Estados Unidos somente com o fim da segunda guerra ele retornará para Berlim no exílio dinamarques utilizando recortes de jornais com imagens de algumas guerras e também por meio de sua poesia moderna o poeta alemão inicia então a composição deste livro em português o ABC da guerra ou cartilha de guerra obra que será censurada na Alemanha do pós-guerra sendo editada com cortes somente de 1955 quando então o poeta alemão recebe o prêmio Stalin da paz nesse trabalho Brecht ambicionou por meio de uma junção entre texto e imagem corrigir os tantos reflexos especulares desconexos que chegam até nós por meio das fotografias e imagens de guerra uma necessária correção tendo em vista que aquilo que aquilo que enxergamos é sempre uma impressão mediada por uma imagem contaminada por um discurso ideológico em cada página do livro logo abaixo de cada fotografia e de sua legenda original que forma o local do evento e outras informações há um pequeno poema de quatro linhas em estilo hipigramático que significa sobre escrever os poemas muitas vezes irônicos beirando até mesmo o jocoso buscam causar um choque com a imagem fotográfica isso é muito importante do contexto tenebroso da guerra a composição fotografia poema é nomeada como fotoepigrama a apresentação do modo como o Brecht trabalha constante no livro Quando as imagens tomam posição de autoria de Dilberman parece aproximar muito do modus operandi de alguns artistas contemporâneos que ressignificam as imagens a todo instante as transferindo de lugar e por consequência jogando com seus sentidos abre aspas Brecht compunha álbuns dossiês fotográficos sobre a história contemporânea assim como as encenações de suas próprias peças ele gostava de refletir sobre a força mágica das gravuras magdelianas a multiplicação dos pontos de vista da pintura chinesa o desmantelamento das formas em Guernica de Picasso se ele nunca trabalhava sem tomar posição nunca tomava posição sem procurar saber nunca procurava saber sem ter aos olhos os documentos que lhe apareciam apropriados mas não via nada sem desconstruir e depois remontar por conta própria a fim de melhor expô-la a matéria visual que havia escolhido examinar fecha aspas eu trouxe essa parte importante porque nesse artigo eu defendo a ideia de que o Brecht estava trabalhando já nos anos 50 do século XX com apropriação tal qual ela é feita vai ser feita com muita força principalmente a partir do final dos 70 nos 80 e com mais força ainda nos anos 90 do século XX ao tentarmos compreender o universo brutal de uma luta de extermínio entre os seres humanos nosso entendimento não suporta os detalhes por isso a presença das quadrinhas sarcásticas que nem apazigam o olhar nem o tornam mais crítico os poemas parecem funcionar sim como um emulador da leitura da imagem dependendo dela nuances discursivas que possivelmente não enxergaríamos sem a eloquência das metáforas e ironias presentes nos versos de Brecht curiosamente esse livro foi censurado ele foi depois editado em Berlim Oriental em algumas partes ao que o Brecht dizia que a Alemanha que a Alemanha não conseguia lidar com o que tinha acontecido na primeira metade do século XX não conseguia olhar para o nazismo e a partir daí fazer uma crítica ou uma autocrítica possivelmente isso ainda tem que ser feito ainda com mais força e a gente acompanha na história da Alemanha que eles fazem isso ainda com bastante dificuldade o livro de Brecht traz imagens de conflitos socorridos na primeira metade do século XX e na década de 50 no início da Guerra Fria já as duas obras de Vera Charles e Barcelos apresentam imagens apropriadas da Primeira Guerra do Golf no início dos anos 90 e na chamada Segunda Guerra do Golf ou Guerra do Iraque de 2003 o que eu estou dizendo é que o livro dele está num contexto do início da Guerra Fria e se nós puxarmos um arco para as obras da Vera vamos cair já na arte contemporânea e no início da internet e também no fim da União Soviética isso é muito importante para tentar entender esses processos de apropriação que os artistas começam a fazer nos anos 90 com mais força para tentar entender esse momento histórico importante que é o fim que é a ascensão final do neoliberalismo e do capitalismo no final do século XX dando fim à experiência socialista na União Soviética mas será que o poeta alemão está nos falando mostrando nessa cartilha já deu os 15 minutos só para você ficar com ele tá bom? mas será que o poeta alemão está nos falando mostrando nessa cartilha ilustrada da guerra somente a guerra declarada a guerra tradicional permeada por tanques fusíveis e granadas ora não convivemos também em tempos de paz com uma existência ruidosa na qual vamos obrigatoriamente enfrentar agressões a deslealdade de um amigo a ira uma injúria a separação de alguém que amamos o medo a perversão dos corpos a poeira de uma estrada a violência que explode sem aviso as tecnologias que dilaceram a carne gases venenosos uma conspiração uma floresta em chamas um vírus desconhecido esse resgate impossível que é a morte conflitos em modo contínuo que insistem em recomeçar sem nunca cessar uma eterna disputa pelo poder e que por vezes explode na forma de guerra declarada mas em outras vezes não é sobre esse primeiro caráter guerreiro do ser humano que oradores gregos também tentaram investigar na forma de apologia como veremos a seguir desde a era grega clássica vou passar rapidinho aqui aqui são alguns ainda no âmbito do livro do Brecht aqui ele faz ele coloca tanto a Inglaterra com a sua posição imperialista como a Alemanha com a sua posição imperialista a gente sabe que a segunda guerra mundial foi uma guerra de acerto de contas de nações para ver quem teria hegemonia sobre as colônias e etc então o Brecht ele é muito irônico nisso rapidamente eu traduzi já essas quadrinhas mas agora trouxe uma aqui então essa aqui essa imagem é a imagem do no teatro de guerra da África do norte da África um bombardeio aliado sobre posições alemãs e quando os aliados chegam eles tiram essa fotografia então ele em que a pessoa tentou fugir provavelmente para uma trincheira não deu tempo então um alemão o que está escrito ó embriaguez da música de guerra que assalta as bandeiras mito da procissão da suástica dos teutões no final era apenas uma coisa encontre uma brecha mas você não encontrou uma essas quadrinhas deles elas não são só irônicas e jocosas elas ajudam elas entram em conversa com as legendas que estavam nos jornais que as legendas dos jornais elas elas são muitas vezes não todas as vezes ideologicamente costuradas pelos pelos aliados no caso ou pelos alemães e assim por diante e aí o Brecht vai jogar com isso o tempo inteiro só para finalizar então infelizmente não vai dar tempo essa obra da Vera é uma obra que me impactou muito quando eu vi ela no acervo lá onde eu trabalho na Fundação Vera Charles é uma obra do início dos anos 90 em que ela vai se apropriar de algumas imagens da primeira guerra do Golfo aquela primeira do Bush Pai em que foi uma guerra relâmpago em que o Iraque não teve nenhuma chance eles foram dizimados rapidamente e aqui vocês podem ver que estão aparecendo ali os prisioneiros caminhando com uma coluna de tanques dos Estados Unidos ao fundo e esse diálogo embaixo que a Vera colocou Menexene é uma obra que ela requisita do espectador uma pesquisa porque fica pensando o que é aquilo ali embaixo o que é esse Menexene e aí quando você vai investigar é um diálogo do Platão que é uma apologia que é do Sócrates na verdade não uma apologia mas uma certa apologia irônica digamos das guerras na antiguidade lá na Grécia contra os persas e assim por diante e outras tantas em que se fazia um cortejo fúnebre tanto para o soldado como para o general quando eles voltavam a Atenas e na verdade isso fazia parte do rito para se ter mais poder ainda algo bem parecido que continua se fazendo hoje existe sempre um discurso por trás das guerras existe sempre um discurso ideológico existe sempre uma guerra de informações e assim por diante para encerrar nas minhas considerações finais eu trato de algumas questões que são importantes para o entendimento da relação guerra e arte principalmente guerra e cinema em que eu trago algumas questões referentes às tecnologias de guerra as tecnologias que foram desenvolvidas concomitantes ao desenvolvimento do cinema no século XX em que houve sempre aí uma via de mão dupla o cinema se utilizando dessas tecnologias ópticas para 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 o seu desenvolvimento as vanguardas vão fazer isso e assim por diante então é isso obrigado e agradeço e desculpe por não ter dado tempo de falar mais que isso Yuri foi ótimo bom gente então a gente encerra essa primeira essa primeira etapa da nossa da nossa sessão arte violências com as apresentações e eu queria enfim só fazer um comentário da importância que é nós estarmos aqui hoje podendo discutir essa questão então assim são trabalhos muito diversos são recortes muito muito diferentes e mesmo assim tão potentes e tão importantes e é curioso essa semana eu estava lendo um texto e falava muito sobre essa antropologia da desumanização e aí isso acabou aparecendo em todos os trabalhos em como que esse horror essa violência independente da época do país enfim está ali presente e o quanto que a arte é uma forma de resistência direta diante dessas dessas ações muito violentas então queria parabenizar Tiane Nunes Yuri Machado por trabalhos enfim excelentes e muito importantes também agradecer novamente ao Comitê Brasileiro de História da Arte por enfim nos dar essa oportunidade de estar nessa discussão e aí gente nós temos algumas questões no chat que o pessoal mandou então vou ler aqui e a gente vai conversando a Camila Dazi perguntou Mariane fiquei curiosa ocorreu censura ao trabalho da Letícia Aparente durante a ditadura militar perseguição Camila não sei te dizer exatamente pela biografia dela não tem nenhum ponto de prisão enfim de tortura ela teve duas grandes exposições durante que foi 1976 e 81 na Bienal de São Paulo que já estava nessa época mais a caminho da democratização e ela tinha essa coisa muito de misturar arte e ciência então ela teve um mestrado em química então ela meio que conciliava essas carreiras e fazia tudo um pouco junto e algumas coisas que eu acho que podem ter se perdido talvez que não chegou nessa questão da perseguição é que alguns trabalhos acabaram se perdendo mesmo no sentido da mídia por exemplo o marca registrado ele foi enviado o original e ele se perdeu e aí o que a gente tem o registro é de um vídeo do vídeo então isso acaba que dá uma diluída assim mas ainda é uma coisa que eu preciso estudar um pouco mais sobre a biografia dela então acho que eu não posso te dar a resposta assim super precisa temos algumas outras alguns outros comentários pessoal falando boa tarde batendo palminhas né parabenizando a Margarita disse que era muito interessante a Camila Daz para você Tiane você comentou sobre a presença de eugenistas nazistas e fascistas no Brasil já nos anos 20 e 30 fiquei pensando se além do episódio da crítica do Monteiro Lobato à arte de Anitta Malfatti há outras mulheres artistas que foram perseguidas quem sabe de um modo até mais duro aí acho que você pode comentar Tiane a gente vai meio que comentando tá então assim de cara eu poderia pensar na Pagu né a Pagu foi presa eu acho que umas 17 vezes no sentido no sentido de que ela era do partido comunista né e usava porque a Pagu ela é normalmente só lembrada como musa e ela também eu cito na minha tese mas ela era super multimídia assim ela fez quadrinhos ela escreveu dois romances ela escreveu muitos contos ela escreveu muita coisa com pseudônimo ela incomodou bastante assim e como se como uma mulher e como uma mulher dissidente inclusive depois o próprio partido a abandona né e tal então assim de cara eu posso pensar nela mas o que eu penso é que infelizmente aqui os nossos registros talvez ainda sejam novos pra gente descobrir mulheres que poderiam ter passado por tipo internalização em função de querer ter sido artista né porque daí normalmente como é que a gente vai descobrir isso normalmente só se a gente vai trabalhar junto com uma coisa multidisciplinar junto com medicina então é só tendo acesso a esses esses documentos que a gente acaba descobrindo às vezes a função de onde veio a família o que que aquela pessoa exercia e a gente vai descobrir então que ela era uma professora de piano que ela era uma uma estudante de arte mas que daí não quis casar e daí a família já se incomodou sabe e a gente sabe que aconteciam essas interrupções mas como elas não eram famosas elas foram interrompidas antes de serem famosas né então a gente acaba não não sabendo assim quando eu tive no Salpetier em Paris o Salpetier teve uma época que era uma cidade de mulheres internadas né e eu fui procurar nos registros as funções porque nas dos homens tinha as funções nas das mulheres não tinha é uma é muito difícil revirar essas margens assim porque não eram nem dito assim quanto muito era dito que elas eram tipo hostess ou damas de companhia que seria um título para prostitutas digamos assim mas a maioria nem eram nem eram prostitutas eram pessoas mulheres que comerciam antes ou que né que estavam assumindo aquele papel da nova mulher ali na década de 20 e acabava por incomodar mas aqui no Brasil eu penso na Pagu de imediato que é uma história com uma artista que deve ser rememorada ainda mais agora que a gente vai comemorar semana de 22 né o ano que vem é interessante pensar nela como uma artista também não como musa lembrando que é Patrícia Galvão como é o nome dela né que viveu até bastante tempo e que não gostava mais do apelido de Pagu então a gente pensar nela de outras perspectivas assim Tiane tem mais uma pergunta aqui deixa eu achar tem um comentário né da Fernanda Pequena Tiane parabéns pela comunicação muito interessante como a obra da Ida Amali foi institucionalizada você pode falar um pouco sobre o seu acesso às obras e documentos na sua pesquisa posso então a Ida Amali ela foi foi começou a ser descoberta pela Ana Leninger já a questão de uns 10 anos atrás mas essa é uma acadêmica ela mora em Zurique hoje que ela trabalha com situações psiquiátricas na época ela não tratou a Ida Amali como artista ela tratou como paciente hoje avançado isso era na graduação dela 10 anos avançada essa pesquisa e hoje em conversa com ela ela concorda comigo que da Maria nunca foi doente né então a gente já está abrindo outras perspectivas ela nunca foi doente ela foi institucionalizada por estruturas de poder por estruturas misóginas políticas né conservadoras por todas outras coisas mas ela nunca teve esquizofrenia realmente como seria a alegação principal né então começou a ter exposições agora mas só foi resgatado realmente as obras dela porque estavam muitos em coleções particulares agora estão quase todos nos museus estatais ali da Áustria em Viena em Grazi em Lins mas eles estavam todos de posse privadas assim e a maioria em famílias de médicos né o que aconteceu a Universidade de Grás que era a cidade da onde ela tinha sido internada antes de ir para o castelo do extermínio ela ficou 13 anos em 2019 criou uma comissão interdisciplinar para avaliar quem eram os envolvidos em todas essas mortes ali na Áustria porque esses professores esses médicos eles nunca pagaram por nada nunca foram julgados em Nuremberg e a partir da década de 54 da década de 50 55 em diante eles voltaram a lecionar eram as mesmas famílias eram os mesmos médicos nazistas entende então ninguém falava sobre esses mortos por isso e Damali também desapareceu a própria família dela que estava envolvida na internação uma das irmãs vai morrer somente em 1984 então é só quando ela morre que vai começando a se descobrir alguns outros detalhes esqueletos empoeirados dos sótãos digamos assim e é interessante também dizer que não dá tempo rapidamente que a filha da Damali que ela deu para a adoção ela virou artista também e ela só foi descobrir sobre a mãe muito tempo depois e ela descobriu sobre e ela chegou a expor com a tia a Paula que foi uma artista meio medíocre assim e tal a que era nazista e só depois da morte da tia que ela descobriu que a tia tinha sido a responsável pela internação da mãe então é uma coisa bem ela morreu em 84 essa filha mas ela deixou um centro de pesquisa e arte também na cidade que é bem famoso super para frente desde a década de 70 e 80 com artistas bem mais contemporâneos e tal o marido dela também era artista e boxeador uma coisa bem diferente mas aí foi isso a partir de 2019 com a pesquisa interdisciplinar da faculdade que foi se descobrindo as obras mesmo e as doações foram sendo feitas anônimas para os museus elas pediam dizer se você tem doem anonimamente porque ninguém queria dizer eu tenho porque minha família roubou minha família trabalhou em tal hospital minha família participou disso era o motorista que levava não sei o que então foi assim eu queria só fazer um comentário rápido a importância do seu trabalho para mim é o seguinte a conjuntura atual está nos dizendo isso que tu falaste quando não se faz um acerto histórico de crimes de guerra de crimes contra a humanidade e assim por diante eles continuam eles ficam eles ficam num certo limbo ali da história que não se resolve tem um escritor o Thomas Bernard que ele é um austríaco ele vai tratar muito os romances dele dessa falta de acerto de contas consigo mesmo que a Áustria não teve e a Alemanha também não teve e que a gente vê que chega até os nossos dias eles estão com problemas lá a Angela Merkel tem problema a esquerda alemã tem problema para se defender da extrema direita alemã e austríaca que continua agora na Hungria e na Polônia só para ressaltar como é importante esse trabalho que a Tia faz para demonstrar como isso é fundamental é fundamental para que as coisas não chegam ao estágio que estão chegando sim nós como um país da anistia onde houve perdão para tudo acontece o mesmo reflexo nós temos vergonha de se começar a deixar sair as criaturas dos esgotos então de certa forma é por aí são esses apagamentos institucionais e aí você abre muito para essas repetições dessa é isso não está resolvido e aí isso pode e isso gera gente consequências até hoje exatamente o que o Yuri falou Yuri uma coisa eu queria te perguntar também como que é um pouco do trabalho na fundação Vera Barcelos sim relaciona com a sua pesquisa porque eu achei muito interessante você ter acesso direto a poder estar tão próximo sim sim eu comecei a trabalhar na fundação Vera Chaves quando eu ainda estava no bacharelado em história da arte aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul primeiro trabalhando no programa educativo depois trabalhando no centro de documentação e pesquisa e agora eu estou trabalhando no acervo por isso que eu falei ali às vezes quando você está lidando com uma obra quando você está manipulando ela mesmo manejando tirando ela de um lugar do acervo e colocando em outro você pode ter um insight você tem essa obra me tocou o que é isso e foi o caso daquela obra Menexene o que é bem rapidamente a fundação Vera Chaves ela tem um acervo de mais de 4 mil obras de arte contemporânea ali dos anos 60 ela fica na grande Porto Alegre aqui na cidade de Viamão então o foco é em arte contemporânea nós temos a coleção Vera Chaves Marcelos com as obras da carreira da Vera a Vera no ano que vem completa 60 anos de carreira é uma carreira muito longeva e a coleção artistas contemporâneos que são artistas do exterior mas a maioria artistas brasileiros de arte contemporânea então ali é um grande manancial é um tesouro para quem pesquisa arte contemporânea no Brasil principalmente dos anos 70 para cá muito trabalho em fotografia muito trabalho em arte postal nós temos uma grande coleção de arte postal para quem pesquisa também arte postal e é isso e aí é claro no caso desse meu artigo foi bem aquele trabalho que a gente está sempre fazendo como pesquisador a todo momento não só como está dentro da sala de aula ou está aqui mas eu fiz uma analogia uma analogia inicial eu vi esse livro do Brecht no Instituto Goethe aqui em Porto Alegre e me dei conta da similitude que tinha do processo de apropriação que ambos realizaram dessa apropriação de imagens de guerra e apropriação de imagens da mídia etc é claro que o meu trabalho ele é focado no século XX num momento bem específico se a gente for lidar com apropriação de textos agora nos anos 20 do século XXI tudo muda de figura a gente sabe que entra a internet que entra a televisão já perdeu o seu papel o papel jornal também tem perdido cada vez mais o seu protagonismo na disputa de narrativas e assim por diante então o meu trabalho é situado nos anos 90 e início dos anos 2000 e nesse arco que eu faço aos anos 50 no início da Guerra Fria incrível obrigada Yuri Yuri eu vou aproveitar um gancho do que você falou que você falou dessa questão da televisão dessas mudanças dos meios e aí vou entrar na discussão que a Niura Legramante trouxe no chat que é Mariane como ficam os direitos autorais de exibição do vídeo da Letícia mesmo que seja cópia e aí ela comenta uma vez o Walter Zanini me disse quando eu perguntei como poderia ter acesso aos trabalhos de videoarte realizados no Brasil para mostrar em aula já que ele tinha pesquisa sobre o assunto Zanini me disse na dificuldade devido aos direitos autorais é uma grande questão para enfim toda pesquisa a gente precisa realmente ter as fontes e enfim ter os direitos em exposições isso a gente já sabe que é uma questão mas aí por isso que eu vou puxar para o gancho do que o Yuri falou quando a gente olha para essas para essas pesquisas que foram feitas décadas de 70 80 a gente tem uma questão do meio também então esses filmes eles foram todos realizados todas essas vídeo performance foram feitas em filme então muito desse material acabou se perdendo teve que ser digitalizado alguns não conseguiram ser digitalizados então além dessa questão dos direitos autorais você tem essa como replicar e como conservar esses materiais então isso também é uma outra camada enfim e aí essa parte também da e aí eu acho que as instituições entram nisso nessa camada de preservação então de ter o Zanini também foi um grande pesquisador de arte postal assim como o Yuri comentou também que faz parte do acervo da fundação mas eu acredito que no caso da Letícia Parente o André Parente que é o filho dela que enfim é um grande pesquisador ele acaba entrando muito bem nessas negociações dos direitos autorais então muitas pesquisas muitos textos que ele faz sobre esses sobre esses materiais coisas que ele tinha também mas é uma questão que a gente precisa ficar sempre muito muito atento não pode também e aí enfim tem uma série de pesquisas que também que estão pegando nessa questão da preservação desses que assim como a televisão mudou completamente né se a gente está pensando enfim McLuhan o meio a mensagem tudo isso mudou muito como que a gente preserva esses materiais também então são vídeos que às vezes a gente tem e tem também as reproduções online né então se você quiser você coloca no YouTube você consegue ver os vídeos então como é que fica essa questão dos direitos autorais nesse campo do digital também isso também é uma coisa que a gente precisa pensar sobre não tem uma resposta mas eu acho que é isso tem mais perguntas aqui tem mais comentários é a Margarita Santi Kramer Tia início ao potente do seu trabalho as relações arte barra loucura e poder muito legal e a Fernanda Pequeno pergunta para o Yuri Yuri se possível você poderia falar um pouco mais sobre o livro do Brett então acho que agora a nossa sim esse livro a gente sabe que ele tinha um diário quando ele foge nos anos 30 quando ele tem que fugir e ele foge mesmo correndo porque ele e um assassiná-lo ele passa um período na Dinamarca e como diz o Didi Uberman é o Didi Uberman que identifica não sou eu eu só fiz eu só fiz uma constatação ele identifica que ele fazia diários o tempo todo como muitos artistas aí eu estou dizendo como muitos artistas fazem ele recortava fazia colagens que acontecia sobre a desde a primeira guerra mundial a primeira guerra mundial e até a segunda então ele vai ter muito material e quando termina a guerra ele está muito mal de saúde porque ele ficou fugindo escapando o tempo todo porque os nazistas continuavam perseguindo ele ele vai para os Estados Unidos depois ele vai para a União Soviética ele volta e resolve publicar esse livro e é um livro estranho na própria obra do Brecht é um livro que trata de imagens é um livro que trata de texto que coloca texto para conversar a imagem e quando a gente traduz aqueles textos aquelas quadrinhas a gente nota que é muito sofisticado o que ele fez ali nos anos 50 nem o texto está querendo ser uma legenda para as imagens e nem as imagens estão explicando os poemas é algo como se eles estivessem numa dialética brigando dialógico usando metáforas as ironias das imagens que são brutais eu não botei as mais brutais aqui mas que são brutais da Segunda Guerra Mundial que ele foi pegando nos jornais em revistas também em todo o espérico dele e ele tenta editar esse livro nos anos 50 não consegue primeiramente ele é censurado o Partido Comunista não deixa e aí depois quando ele ganha o prêmio Stalin um ano antes de morrer ele com uma editora vai lá e edita e o livro encalha o livro não vende em Berlim o livro ninguém quer comprar ninguém quer olhar esse passado terrível ninguém quer olhar o que fez ou o que sofreu de novo e esse é um dos grandes méritos desse livro mas ele vai dizer não adianta antes de morrer ele diz a Alemanha não consegue se olhar o que fez as suas responsabilidades e assim por diante e quem vai tratar isso muito de uma forma exemplar para quem gosta desse tema de entendimento de responsabilidades da Segunda Guerra Mundial é o Zewel o escritor alemão ele vai tratar disso como a literatura por exemplo como os escritores alemães até os anos em duas exceções que ele cita lá nos livros dele não conseguiram dizer o que aconteceu na Alemanha dos anos 30 até os anos 50 é impressionante isso esse conto falaste esses apagamentos que muitas vezes daí tem todos inclusive trabalhos psicanalíticos que tentam entender quando uma população inteira entra num esquecimento e assim por diante são fenômenos que esse livro faz a gente pensar assim bastante Bom, gente não temos mais nenhum a Margarita Sante Kramer comentou um livro de artista bom, vamos ver se tem mais Camila Daz comentou excelente mesa parabéns então acho que eu vou aproveitar e já vou iniciar nossa finalização isso só que a Margarita falou é uma provocação na realidade porque ela sabe que não é mas ela está provocando dizendo que parece um livro de artista seria um anacronismo a gente dizer que é um livro de artista mas parece muito com um livro de artista é isso que ela está realmente parece não parece nem um livro de poemas e nem um livro de arte digamos ou de fotografia apropriada ou seja ele tem muito de livro de artista que a gente entende por livro de artista hoje é que virou uma categoria né posso comentar uma coisinha só diga não é que eu vi ali que tu tinha comentado né que a Margarita acho que foi que falou sobre as relações de arte loucura e poder sobre essa potência desse assunto isso só me lembrou rapidamente que Foucault quando trata de corpos sobre poderes sobre o julgo de poderes estruturais né e internalizados ele nunca fez uma distinção de gênero ele nunca falou da perspectiva de mulheres né então é interessante pensar isso porque por exemplo na minha tese eu não uso nenhum referencial masculino então eu tive que fazer buscas totalmente contrárias e porque isso me incomodava muito porque nós ele não vai falar nunca em vagina ele não vai falar nunca em inquisição que é um poder que matou o equivalente a duas guerras do Vietnã em vítimas mulheres sabe então esse eu quis fazer uns resgates de historicidade também da parte escrita da parte teórica né de falar sobre não só das artistas mas também de quem hoje está escrevendo sobre essas artistas né porque elas foram esquecidas não só pelo momento no modernismo mas posteriormente porque a história né e a publicação os editores os autores também fizeram esse desserviço né de nos apresentá-las eu acho que nesse sentido a sua pesquisa é é essencial eu super compartilho também é o que eu tenho tentado fazer de entrar mesmo na crítica feminista na história da arte feminista para poder encontrar o que essas mulheres estão falando sobre as mulheres que é bem o que a Maiaio sugere né que a Patrícia Maiaio sugere que é não entrar nessas nessas histórias fabricadas ou apagadas ou não mesmo não chegaram nem a a serem valorizadas e é curioso a gente quando você começa a olhar para a história de muitas artistas e enfim para vários períodos né 22 está chegando a gente vai ter a história da semana de 22 o quanto que até mesmo a história da Tarsila que nossa uma grande artista mas os períodos que eram convenientes e importantes ali a crítica ao que era importante para o modernismo então assim não era moralismo era toda a sua trajetória então entra bem nessas nessas nesses apagamentos que vão acontecendo com essas mulheres então assim eu acho que é absolutamente importantíssimo mesmo a gente entrar e recuperar então assim fazer né recuperar revisar reescrever então fazer essas 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 operações para que de fato a gente possa ter essas outras muitas narrativas e eu sinto que assim é tem tido um grande um grande movimento nesse sentido que é muito bom muitas mulheres pesquisando sobre mulheres em todos os feminismos e categorias então isso eu acho que que a gente tem muito realmente a a contribuir então cada vez mais exposições também em grandes instituições que tem claro tem uma coisa né de como que as instituições o capital meio que entra nisso né para se para se como estratégia exatamente como uma estratégia mas enfim isso acaba dando acesso a mais mais pessoas mas eu acho que é muito interessante o fato da gente de fato estar aqui discutindo sobre isso são essas outras narrativas então é importantíssimo mesmo por isso que novamente né acho que a gente tem que agradecer tem que parabenizar a organização do evento é porque de fato nós vivemos tempos sombrios então poder estar aqui falar sobre eles e refletir sobre esses momentos eu acho que é o que nos faz é o que nos retira dessas repetições históricas né é isso que vai nos retirar desse e ampliar né ampliar o capital cultural assim porque sim não é exatamente reescrever a história mas ampliar né falar o que não foi falado e achar o que foi o que ficou invisível ali né o que foi apagado então é reencontrar esses esses momentos né então acho que por isso que é tão importante essas essas pesquisas né o pessoal tá agradecendo aqui também a Margarita disse achou a mesa excelente parabéns pelo trabalho muito obrigada Fernanda Pequeno obrigada a Bianca a Bianca recomendou um livro o livro Corpus que aparecem de Maite Garbayo Maitzo sobre obras de mulheres nos anos 60 e 70 na Espanha muito obrigada Bianca e a Fabiola Fraga em microfísica do poder de Foucault não cita gênero e sim as relações de poder exatamente ah teve também aqui a Ayla disse parabéns pelas pesquisas e apresentações quero muito ler os respectivos artigos logo eles já estarão disponíveis e a Niura Alegramante disse parabéns ao Yuri por estar pesquisando a obra de uma artista mulher e a Fernanda disse às 17 teremos a última mesa da sessão Arte e Violências então aguardamos todos vocês lá então vou aproveitar já que a gente entrou nesse clima de agradecimentos agradecer novamente ao evento pela oportunidade da gente estar aqui ao comitê por propiciar essa sessão essas discussões espero que enfim que a gente não encerre aqui encerre que a gente continue nessas discussões que elas apenas frutifiquem para a gente poder continuar nesse movimento de resistência porque eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é uma resistência então muito obrigada parabéns Yuri parabéns Tiane muito obrigada as meninas que estavam auxiliando a gente Ana, Camila Fernanda então assim muito obrigada a todos todas e todes e vamos seguindo e continuando as nossas pesquisas apesar de ser bastante difícil nesse Brasil mas a gente persiste e continua então gente muito obrigada obrigada boa tarde a todos e é isso gente as 17 vai ter a última mesa da sessão arte e violência estão todos convidados convidados e é isso gente obrigada 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 obrigada